O presidente Jair Bolsonaro disse hoje de manhã que era fake o churrasco que ele mesmo tinha anunciado que faria neste sábado com servidores e ministros no Palácio da Alvorada. À tarde, num passeio de moto aquática, Bolsonaro afirmou que o Brasil vive uma neurose com o novo coronavírus. A primeira vez que o presidente falou sobre o churrasco foi na última quinta-feira ao chegar ao Palácio da Alvorada. Estou cometendo um crime, vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa e convidei aí o Wagner, ministro da CGU, vai trazer o filho dele de 13 anos. Só que não olhe para a Laura, se o bicho vai pegar, tá certo? E vamos bater um papo aqui, quem sabe fazer uma peladinha, alguns ministros, deve ser uns 30 aí. Inclusive vai ter vaquinha, 70 reais, não vai ter bebida alcor, se é a primeira dama aí, bota a turma para correr. No dia seguinte, voltou ao assunto em tom de ironia, quando um apoiador fez uma pergunta sobre o churrasco. Presidente, o senhor não vai me convidar para o churrasco de amanhã? Churrasco? Só estou convidando a imprensa. É mesmo. Já tem 180 convidados, ó. Já tem 180 convidados. Tem 200 e mais chefes de família. Deve dar 500 pessoas churrasco de amanhã, tá ok? Última palavra aqui, tem 1.300 convidados, quem tiver amanhã aqui, tiver mil, a gente bota para dentro. Vamos gastar mais ou menos 3 mil pessoas de churrasco de amanhã, tá ok? Sim. Hoje de manhã, o presidente postou uma mensagem em rede social. Disse que o churrasco era de mentira, fake foi o termo que ele usou. E mais uma vez, ofendeu jornalistas. O presidente escreveu, alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco fake, mas o MBL se superou, entrou com a ação na justiça. O MBL é o Movimento Brasil Livre, que confirmou ter entrado com uma ação pedindo que fosse aplicada uma multa de 100 mil reais, caso o presidente promovesse o churrasco. O presidente incluiu também na postagem um trecho de um vídeo gravado ontem, na porta do Palácio da Alvorada. Nele, Bolsonaro aparece mais distante dos jornalistas, voltado apenas para um grupo menor de apoiadores. Ele se aproxima deste grupo e, em tom mais baixo, diz que o churrasco não existiria. O Palácio do Planalto não quis comentar o assunto. Churrasco não teve. Mas o presidente passeou hoje de moto aquática no Lago Paranuá. Estas imagens foram feitas por pessoas que estavam perto da marina, que fica bem próxima do Palácio da Alvorada. O presidente levou um segurança no banco de carona. No pier, estavam juntas ao menos 12 pessoas. Três delas, sem máscara, se aproximaram do presidente para tirar foto. Este homem, também sem máscara, chegou a tocar no ombro dele. A maioria das pessoas não usava máscara. Este outro vídeo foi feito por uma pessoa que estava com um grupo numa lancha no meio do Lago Paranuá. O presidente, com segurança, para junto à lancha, aparentemente de pessoas ligadas à aviação, que reclamam que o setor está parado. O grupo oferece um pedaço de carne, mas ele recusa. E eles fazem referência ao churrasco dele. O homem que está na lancha diz que o setor aéreo está parado, referindo-se à situação que o Brasil vive hoje. Bolsonaro diz que é uma neurose e volta a repetir que quase 70% dos brasileiros vão pegar o vírus. Vai acabar a férias coletivas. O mês inteiro tem dois gols só. Uma neurose. 70% vai pegar o vírus, não tem como. Não tem. Que loucura.